Tudo na minha pele craquela, base, corretiva, protetor, com cor e não é falta de hidratação. Água ou skincare diário. Faço de manhã e à noite antes de dormir. Você tem a pele bem seca, né? Você deve ter a pele muito seca. Agora é assim, olha, esse comentário... Como você tem a pele seca, será que os produtos que você está usando são para pele seca? É isso que é importante saber, que é assim, olha, se você, por exemplo, você tem a pele seca, tá? E se por algum acaso, por não saber, você acaba comprando, usando produtos que são para pele mista ou para pele oleosa, entende? Vai craquelar mesmo. Não tem como, ele vai acabar craquelando. É muito importante você prestar atenção. Se você usar, por exemplo, olha, se você usar um primer para pele oleosa, numa pele seca, qualquer coisa que você colocar vai craquelar. Não vai ficar. E aí E aí